Poxa, mas a pizzaria vende batata frita, a hamburgueria vende batata frita, a mulher do restaurante ali vende batata frita, o delivery que tem aqui na rua também vende batata frita, lá na sorveteria eles estão vendendo batata frita, entendeu? Na pizzaria está vendendo, está fazendo pizza de batata, fulano está vendendo batata frita. Cara, deixa eu te perguntar uma parada, será por que todo mundo está vendendo batata frita? Por que todo mundo coloca batata frita como acompanhamento? Por que todo mundo quer aproveitar dessa matéria prima? Por que todo mundo tem esse produto? Será que está todo mundo errado? Só a batata que está certa ou será que todas as batatas estão certas e está todo mundo errado? Como é que é? Mas ó, o que está de errado aí? O que é oportunidade que está todo mundo vendo e você não está vendo? Se todo mundo trabalha com isso, cara, meu Deus do céu, será que dia que essa demência vai sair da sua cabeça, que você observar que você está diante de uma oportunidade que não tem ninguém se favorecendo dela de forma estratégica dentro da sua cidade, né? Quando eu comecei com as batatas, o meu primeiro, eu iniciei de fato com as batatas, foi com batata palita, mas isso eu tinha lá, eu era menino ainda, lá na igreja, que a gente fazia, tinha um congresso de missões que fazia na igreja, e aí eu tinha uma barraquinha de batata frita, era uma porcaria minha batata frita, não existia esse negócio de batata congelada na época, e foi ali que eu comecei a brincar com batatas. Foi um negócio para poder ser profissional? Não, foi só um negócio que todo mundo comia, estando murcho, prestando ou não, queimado, cru, ninguém estava nem aí, todo mundo comia batata, lá naquela época, e de lá para cá, o projeto foi evoluindo, o meu primeiro negócio de forma comercial, de forma mais ativa, foi com as batatas espirais, das batatas espirais eu entrei no segmento das chips, das chips, via batata palita de forma original, um processo de preparação à belga, dali veio uma batata suíça, das suíças veio uma recheada, não foi nessa sequência toda não, tá? Eu não me lembro a ordem, quem entrou em que momento ali, mas veio batata recheada, depois veio uma batata suíça, depois entrou uma rush, aí depois veio uma recheada fry, aí depois entrei na linha de palhas, aí depois fiz batata em produção em atacado, aí eu fiz batatas recheadas de outra formatação, e aí veio na linha de macarronetes, aí veio nhoque, cara, eu comecei a enlouquecer muito, falei, cara, olha o tamanho dessa oportunidade que eu estou aqui.